Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, depois que eu fiz aí os ajax em gel, os pinhos, tudo, né, ficou perfeito, maravilhoso, então resolvi trazer pra vocês diluindo eles, tá? Por quê? Porque eu falei no vídeo que eu gosto de diluir, né, o pinho sol, 500ml e 10ml de água ficar bem potente, então aqui eu tenho duas garrafas de 5 litros cada, tá? Já estão com água aqui, porém, eu vou fazer aqui duas diluições, tá? De ajax, o ajax azul, tá? Que nós fizemos aí, multiplicação, e o ajax lemon, tá? Esse aqui foi o que a gente fez, gente, tá, gente? Tá aqui, ó, multiplicado. Então, se eu gosto de diluir 500ml pra 10 litros, então o que eu vou fazer? O ajax eu vou fazer aqui, 250ml eu vou colocar aqui em 5 litros, e esse aqui, 250ml também aqui em 5 litros, tá? Então, aqui, gente, ó, se eu tenho 500ml, eu vou botar metade dele aqui dentro de um desses galões aqui, tá? E vou usar a colher para mexer. Então, vamos lá, esse aqui é o que a gente fez, tá? Ó, vou colocar aqui dentro. Gente, ele ficou perfeito, né, esse ajax? Mais um pouquinho. Pronto. Agora que eu venho com a colher, ó, vou misturar bem aqui, e vai ficar fraquinho, lógico, né? Que tá diluindo, ó, mas o perfume, gente, tá maravilhoso, tá? Olha aí que coisa linda, ó, transparente, perfeito. Vou guardar ele aqui. E agora, vou tampar aqui, gente, e agora eu vou para esse daqui, tá? Ó, vamos para o azul agora. O azul, fresh brew, que a gente fez, né? Vamos botar aqui a metade do 500ml. Isso aqui é o ajax, tá? A diluição do ajax. Ó, tá aqui a metade, tá, gente? E vamos só dar uma misturadinha aqui, ó, com o cabo da colher, ou vocês podem agitar o galão também, eu prefiro fazer assim, tá? Só misturar mesmo. Gente, tá muito perfumado isso daqui, hein? Ó, o perfume tá exalando aqui. Prontinho, aqui está a diluição, tá, gente? É um vídeo bem rápido, mostrando pra você a diluição do ajax. Olha que coisa linda, gente. Olha a transparência dele, olha só. Que lindo, 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 lindo. E o verdinho, tá? Não ficou tão forte, olha só. Mas está super transparente. Olha aí, dá pra ver tudo, gente, ó. E assim você vai deixar diluído pra você estar usando na sua casa, tá, gente? Tanto o ajax como o pinho sol que eu vou dar pra vocês, tá? Então, aqui está a diluição aqui do nosso ajax. Tanto o azul como o verde, tá, gente? Depois que fizemos aí os vídeos do pinho sol, tá? Pinho sol original, pinho sol de limão, pinho sol de lavanda e o pinho bril azul também. Então, hoje eu trago pra vocês, gente, a diluição deles, tá? Por quê? Porque eu falei no vídeo que eu gosto de diluir 500ml em 10 litros de água. Então, eu trago esse vídeo pra vocês pra mostrar como que vai ficar diluindo eles, tá? Então, eu tenho esse aqui que eu vou usar o pinho sol original, já até coloquei aqui, ó, 250ml, porque eu vou só diluir 5 litros, tá? Esse outro 5 litros de água aqui, eu vou diluir o pinho azul que a gente fez aí, ó, tá? Vou colocar aqui dentro. Então, eu vou começar com esse daqui, que é o pinho sol original, vou despejar aqui dentro, pra vocês verem a cor que vai ficar, tá, gente? Se vai ficar opaco ou não, olha só que coisa mental, um gel. Agora eu vou aqui, ó, com o cabo da colé, vou diluir ele aqui, ó, já tá fazendo uma espuminha. Você vê que ele não fica esbranquiçado, tá? Geralmente, quando a gente usa o pinho sol de mercado, vai diluir e fica esbranquiçado. Esse aqui não ficou, ó, ficou todo transparente, perfeito, gente. E tá um perfume, nossa, tá muito cheiroso, muito, é que eu não tivesse usado de mercado. E agora eu venho nesse daqui e coloco 250ml desse azul aqui, tá? Pra gente ver como que ficou também. Se vai ficar opaco ou não, ó, ele tá todo cintilante, né, brilhoso, né, perolado. Aqui é 250ml, vou estar colocando aqui. E assim vocês vão fazer com os outros também, tá, gente? Com todos eles, tá? Todos os pinho sol, os pinho que a gente fez aí, multiplicou, esse aqui é pinho bril, na verdade. Ó, aqui é só mexer agora. Tô se botando na mão aqui pra ele não entornar, tá, que tá bem cheio. Ó. Prontinho. Deixa eu enxugar aqui. Ele tá bem cheio. Gente, tá muito perfumado esse daqui, nossa. Então, gente, aqui está, ó, tá vendo? Esse aqui é o nosso pinho bril, tá? Brisa do mar, né? Deixa eu ver se é brisa do mar. É, brisa do mar. Que a gente fez aí a multiplicação, ficou em gel. E agora tô aqui a diluição dele. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Ó. Que azul lindo e transparente, ó. Dá pra ver tudo, ó. Tá vendo? E esse aqui é o nosso pinho sol, que a garrafinha dele não tá aqui, gente. É só o galão que eu enxi no dia que eu gravei o vídeo, que a garrafinha eu levei pra casa. E aqui tá o nosso pinho sol original. Olha a transparência dele também. Que coisa linda que ficou. Pra você não tá mostrando, não. Mas aqui tá um caramelo, assim, bem transparente. Muito bonito mesmo, tá? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Trazendo a diluição pra vocês do pinho. Tanto o pinho bril como o pinho sol que a gente fez aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que dêem seu joinha. Comente, compartilhe essa receita. E façam também, já tá no canal lá, a receita da gente de tá fazendo, né? O pinho sol em gel e os ajax também, tá, gente? Que a diluição é a mesma coisa, tá? Então, é isso aí. E agradeço o carinho de vocês. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Beijos! E dois. E dois. E dois. Obrigado.